Bom dia, meu nome é José Cícero Gonçalves e o meu tema do seminário é o Direito Fundamental ao Meio Ambiente e o Trabalho Saudável com o Pressuposto do Direito à Vida com Qualidade de Hilton Garcia Costa e Ana Flávia Coelho dos Santos. Esse aqui ele vai analisar o direito fundamental ao meio ambiente, fica cheio, fica cheio pra deixar o direito fundamental ao meio ambiente e trabalho saudável com o pressuposto ao direito à vida com qualidade de Hilton Garcia Costa e Ana Flávia Coelho dos Santos. O artigo tem cinco palavras-chave do direito à vida, do direito ao meio ambiente, do trabalho do direito fundamental, a qualidade de vida e do trabalhador. O objetivo desse artigo é analisar o ambiente de trabalho saudável com o pressuposto do direito à vida com qualidade. Ele vai ter nele contido quatro principais seções ou tópicos, a vida com qualidade, o alicerce dos demais direitos fundamentais, a importância do ambiente de trabalho saudável, o meio ambiente de trabalho saudável, um direito fundamental e a qualidade de vida. Logo no primeiro ele vai dar os conceitos, definições e explicações e orientações. Mas isso tudo pode ser resumido na menção da citação de Oliveira. O primeiro e fundamental direito do homem é consagrado em todas as declarações internacionais do direito à vida, suporte para a existência e gozo dos demais direitos. Entretanto, não basta declarar o direito à vida sem assegurar os direitos e os pilares básicos da sustentação, trabalho e a saúde. Na segunda sessão ele vai ter a importância do meio ambiente de trabalho saudável, ele vai dar o referencial histórico e teórico para a formação das garantias do meio ambiente do trabalho. Ele vai dar as fases da evolução do direito de trabalho, a primeira formação de 1802 a 1804, que é a criação das leis para controlar as exigências exacerbadas das mulheres e crianças por causa da revolução industrial. Porque antigamente os serviços eram descentralizados, eles eram nos campos, nos engenhos, nas tecelagens, nas fazendas. Quando houve a revolução industrial, as indústrias se centralizaram, o trabalhador, e esse trabalhador tinha baixa qualidade, enquanto nos locais descentralizados a qualificação do profissional de trabalho era elevado, ele fazia um trabalho de qualidade, que são os artesões. Aí vieram para os centros urbanos e diminuíam a qualidade para fazer a operação, porque a máquina não fazia o aperfeiçoamento, então a pessoa só fazia apertar o botão. Aí não precisa ter qualificações. Aí com essa centralização, houve a fiscalização, houve uma sensibilização. Na fase da intensificação, temos a criação do Ministério do Trabalho, são os marcos, né? Na consolidação, temos o direito da CLT dos serviços. E na fase de autonomia, temos a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é promover, que tem como missão promover o trabalho decente, produtivo, de condições de liberdade, equidade, segurança, dignidade. Desta forma, observando-se que normativas existem sobre a preservação da saúde do trabalhador, também leva em consideração a boa saúde do ambiente de trabalho, que se trata do local onde o indivíduo passa a maior parte da sua vida. Dentro da OIT, os autores colocaram as três principais convenções que levam em consideração ao meio ambiente de trabalho, que é a comissão 148, 155 e 161, que fala sobre a contaminação do ar, ruído e vibrações. Na segunda, fala sobre a segurança da saúde dos trabalhadores. Complementando o tópico 2, da importância do meio ambiente do trabalho saudável, ele faz citações breves sobre a situação da saúde do trabalhador, a insalubridade, perigos, EPIs, os deveres de empregador, a situação do ambiente de trabalho. Na terceira sessão, ou terceiro tópico, os autores fazem a ambientação dos aspectos aqui no Brasil. Então, ele faz o quê? Uma delimitação para cá, para os fatos do Brasil. Eles vão utilizar uma lei antes da Constituição e também menções de quem vai ganhar esse direito, quem pode ser beneficiado a esse direito, a qualidade de vida no meio do trabalho e o que isso pode proporcionar. Depois vai ter um texto constitucional e, em seguida, ele vai tentar associar o meio ambiente geral com o meio ambiente do trabalho. Para isso, ele coloca uma questão-chave. O ambiente do trabalho saudável é um direito fundamental? Aí ele responde, eu destaquei essas quatro autores que fizeram, mas tem mais aí. Mas só que eu destaquei essas quatro respostas. A primeira é uma geral. A lei 6.938, barra 81, por sua vez, define em seu artigo 3º, inciso 1, que o meio ambiente é um conjunto de condições e leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica, que permite e abriga e rege a vida em todas as suas formas. Aqui, na segunda citação, vai falar sobre o meio ambiente também geral e para quem é garantido esse direito e o que esse direito pode estimular, pode proporcionar. O direito ao meio ambiente é pressuposto de exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem, vez que, sendo a vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem vida e, mais ainda, vida com qualidade e saúde, terão condições de exercitar os demais direitos humanos, nestes compreendidos os direitos sociais da personalidade política do ser humano. Aí já entra para o texto da Constituição, mas ainda cai em âmbito geral. O artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí, somente, na última menção, temos a vinculação, que é indissociável, com aspectos integrantes na íntegra, que pode ser pressuposto. É indissociável o meio do ambiente geral para o meio ambiente do trabalhador. Caracteriza-se como um direito fundamental à medida que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade. Portanto, aí vamos para o quarto tópico, ou seção. Sempre temos as análises dos conteúdos das normas regulamentadoras que foram testadas, mas os autores colocaram um aspecto subjetivo, o aspecto subjetivo é a opinião de cada pessoa aqui, porque você tem uma determinada opinião para os fatores que estão acontecendo com você. Então, cada pessoa vai sentir as proporções. Então, vamos deles. A análise de qualidade de vida sobre o aspecto subjetivo também leva em conta as questões de ordem concreta, porém, considera variáveis históricas, sociais e culturais de interpretação individual sobre as condições de bens materiais e serviços do sujeito. Não busca uma caracterização de níveis de vida apenas sobre dados positivos, relacionando-os com os fatores subjetivos e emocionais, expectativas e possibilidades dos indivíduos e grupos de relações de suas realizações, e percepções que os autores têm em suas próprias vidas, considerando, inclusive, questões imensuráveis, como prazer, felicidade, angústia e tristeza. Aí temos alguma conclusão, uma complementação. O ambiente de trabalho saudável reflete positivamente na esfera subjetiva do indivíduo, resultando em uma realização profissional de segurança, felicidade e, portanto, da qualidade de vida. Por outro lado, o ambiente de conflito uso, insalubre, ou que, por qualquer motivo, não satisfaz os anseios do trabalhador, repercutirá nas esferas subjetivas deste, que restará negativada, o que pressupõe o comprometimento da qualidade de vida. E nas considerações finais, no término da apresentação, ter qualidade de vida quer dizer que as esferas subjetivas ou sentimental e objetivas do indivíduo estão em equilíbrio. Tanto aquelas regras de normas que também estão em equilíbrio. Uma vez que na esfera reflete involuntariamente a outra. Ademais, a qualidade de vida do indivíduo está vinculada ao ambiente que o cerca. Portanto, se trata em um local, um indivíduo em geral passa a maior parte de sua vida útil. É possível constatar que o ambiente de trabalho é pressuposto fundamental para uma vida com ou sem qualidade. E isso também vai... Olhe como o mundo dá a volta. Começamos com, logo no segundo tópico, sobre as especificações de uma pessoa especializada para a produção e serviços. oferecidos aos clientes. E o texto não vai falar sobre isso, mas vai falar sobre o home office. Como é que trabalhar em casa pode ter uma influência ao trabalhador. Será que vai ser mais confortável, mais estressante? Entendeu? E também tem sobre a arquivologia. Como é que o arquivista vai se comportar em uma retirada de um meio ambiente e um êxodo dos formatos deles para um formato digitalizado. Será que ele vai se estressar nesses custos bilhos assim? Não tem essa imposição sobre o êxodo de tecnologia para os trabalhadores atuais. Essas aqui são nossas referências. E tchau!